As dificuldades econômicas do país também afetam a construção civil. Em um ano, o setor sofreu uma queda nacional de 16% e teve redução de 4.500 postos de trabalho. Claro que o setor da construção funciona por obra fechada. Se não houver lançamento, não é que vai haver demissão, não vai haver necessidade de contratação. De acordo com dados da pesquisa do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas, realizada em parceria com o Instituto Beta, o mercado imobiliário fechou o ano de 2014 com a oferta de 4.175 unidades entre casas e apartamentos, a maioria no bairro Tarumã, na zona oeste de Manaus. Apesar do crescimento, o bairro Punta Negra foi o que mais vendeu nos últimos dois meses do mesmo ano. O mercado imobiliário teve 2.271 vendas no ano passado, por meio do programa Minha Casa Minha Vida, Sistema Financeiro e Habitação Própria, a mais cara do mercado por metro quadrado. Os imóveis no valor de até 500 mil reais são os mais vendidos. Já as salas comerciais tiveram oferta de 496 unidades, dessas, 334 no bairro Adrianópolis, sendo também o que mais vendeu a um preço médio de 7.609 reais por metro quadrado. A pesquisa contou com a participação de 16 empresas do ramo. O que se observa é um equilíbrio de vendas, uma redução do número de lançamentos. Nós fechamos o ano de 2014 com 8,47% de IVV, que o IVV é o índice de velocidade de vendas que nós medimos durante o ano de 2014 bimensalmente. E estamos, assim, muito, vou dizer, confortados com a resposta. Para este ano, a expectativa é manter o índice de crescimento em até 1%. Apesar das dificuldades econômicas, a tendência é de que as empresas se adequem à realidade do mercado sem aumentar o valor dos imóveis. Os preços sempre são uma consequência também da demanda de interesse na compra. Como a demanda de interesse na compra diminuiu, como não só no mercado imobiliário, mas como todo mercado geral, as incorporadoras se veem com a disposição e se colocam à disposição de gerar descontos e vantagens que não existiam anteriormente.